O que me vai levar, vai se me desentar, aí você vai procurar De tão lugar que aí é bom lugar, eu não vou mais Não vou mais Alô, bolinha, peste no sol, esparada, filho de terra Achei, tamo junto Japão e filha do Zé, que vão te desanar, né, prazer Seu levantado de desculpas e eu conheci